Fala galera, o Giovanni aqui pra mais um videozinho lindo xeroz nesse canal que tanto me agrada E hoje, o video de hoje galera, eu vou estar mostrando a vocês Alguns modzinhos, coisa básica Modzinhos que a gente vê na série dos tutubers Que a gente gosta, os tutubers de 3 milhões de inscritos Que ganha total de 180 mil reais por mês, né? Mas que não divide comigo, porque a gente é pobre E vou estar explicando pra vocês um pouco desses mods Mostrando esses mods pra vocês, porque muita gente tem dúvida Porque eles vêem o mod na série, não sabem o nome, mas querem muito baixar Porque as vezes nem é um mod tão importante, mas é um mod bem complementar pra algumas coisas Ah, o mod que vê o nome dos itens, blá 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 Tipo, muita gente perde isso pra mim, tipo, muita gente vem com essas dúvidas E eu resolvi transformar em vídeo, né? Porque é mais fácil Aí eu já soluciono dúvidas de todo mundo E eu sei que era pra ser um vídeo de casinhas na semana Ou um vídeo de... fazendo com o TikTok Ou o Macho Cage do Rats, que eu não esqueci Mas eu não vou fazer agora Porque eu achei isso aqui um pouco mais importante, tá, gente? Mas vai ter vídeo, gente, calma, calma, vai ter vídeo E galera, vamos logo pro vídeo Antes que eu enrolar, não esquece de me seguir nas redes sociais Se inscrever aqui no canal Dá o seu like, comentar que você achou do vídeo Se você gosta ou não gosta do vídeo Mas se você não gostar do vídeo, fala porque não gostou Me dá um motivo pra eu não chorar na cama Mas vamos lá então, galera Vamos pro vídeo, fui! Aqui, já no Mundo Lindo e Cheiroso de Minseraft A gente tem o primeiro mod que é o Wyla ou Riwila Que é o mod que mostra o nome dos blocos, gente Esse aqui é muito clássico E sim, nossa, você tá perguntando Você, jogador de Minecraft Nossa, como alguém não sabia que mod era esse? Gente, tem gente que não sabe Tem gente que não conhece Mas o Wyla é esse mod E o Wyla também conta com o Wyla Harvest Table Que é o Wyla que é um addon do Wyla Que você pode ver algumas informações a mais sobre o bloco Por exemplo, que bloco quebra aquele bloco Ou que tipo de minério quebra aquele bloco Se você consegue plantar ele ou não É bem legal o Wyla Harvest Table Só que eu não coloquei aqui Mas se vocês procurarem um pouco, vocês encontram Aqui eu tô dando um exemplo Tem até uns blocos do Moth Creatures aqui E é bem legal Esse é o Wyla Do lado do Wyla a gente tem o Ney Que é o Not Enough Items Que é o mod que mostra todas as receitas do seu modpack Do jogo Se você apertar R em cima de um bloco Você consegue ver como ele é feito Vamos aqui, por exemplo, nessa picareta de Goro Você consegue ver como ele é feito Se você apertar U em cima do bloco Você consegue ver como No que você pode usar esse bloco Aqui a gente tem até informações No Anvil, né Que é a Bigorna E na Fornalha É bem legal esse mod E tipo, o Ney também tem compatibilidade Com muitos outros addons Pra poder deixar ele mais fortão O terceiro mod é o Back Tools Que é basicamente esse mod aqui, ó Que adiciona essa coisinha atrás Do seu personagem É legal Muita gente gosta de colocar esse aqui em modpack Pra deixar um aspecto mais bonito no seu jogo E muita gente já não sabe o nome desse mod Eles acham muito que é do Tinkers Muita gente me perguntou se isso aqui era um addon do Tinkers O que que tem a ver o Tinkers, gays? O que que tem a ver? E ele funciona com os itens de mod também Por exemplo, ó A Carving Knife Pra você trocar Ele vai trocar pelo último que você pegou Por exemplo, ó Eu fui da Fishing Rod Pro negocinho aqui Que vai ficar na Fishing Rod Aí eu troco pra espada Fica a faca, ó Tá vendo, ó É o último que você pegou Ele vai colocar lá atrás Continuando Isso é a saga belíssima de moda A gente já tem nossos três addons Tem aqui o Animalia Muita gente acha que esse aqui É o Maw Creatures Mas não, galera É o Animalia O Animalia Ele dá um aspecto mais bonito Pros animais, ó Eles ficam bem mais bonitos Bem mais cheirosos É muito legal que no Animalia A noite, ó Não, aqui é de tarde A noite, ó Eles deitam pra dormir Olha que foda, velho Olha que foda E de manhã Quando dá o toquezão assim, ó O galão gostosão assim, ó Ele grita É muito foda Tipo, o Animalia Eu acho um mod muito legal E eu acho até mais legal Que o Maw Creatures De vez em quando E muita gente acha que é o Maw Creatures Baixa o Maw Creatures E vê que não é o Maw Creatures Aí depois chora na cama Não sabe por quê Porque é o Animalia Terceiro mod Quarto Quinto mod já Olha o quinto mod aqui É o Inventor Pets Esse mod Muita gente não conhece O Dizem Me perguntou Que mod é esse Mas já que ninguém Muita gente não conhece Ai que susto, vaca Eu vou trazer, né gente Pra quê? Pra quê? O Inventor Pets Traz esses pets pra você Que você pode Cada um tem uma função Por exemplo Eu pego o Sam Pet O Sam Pet O que ele faz? Ele previne de mobs Crescer perto E coloca fogo nos mobs Por perto Os mobs não vão nascer perto de você E ele vai colocar fogo em você E apertar direito, ó Ele bota fogo nos mobs perto E eles começam a flutuar em você Como se eles estivessem Em uma órbita de você Porque você é o sol, né? Eu acho muito foda esse mod Muito, muito, muito legal Esse pet Meu Deus do céu Desliga Gente, eu queimei tudo Meus animal Gente, eu queimei tudo Meus animal Medo, meu pai Que medo Mas tá, continuando Cada pet faz uma coisa E eles também Os pets Eles também tem Como eu posso dizer Ah, puta que pariu Peguei o pet errado Eles também tem comida, ó Por exemplo, ó Esse aqui O Pufferfish Pet Ele dá poison no ataque E dá um Venom Blast Quando você aperta direito Não sei o que que é E a comida dele É Glowstone Dust Tipo, ele Pra ele funcionar Sem pegar Glowstone Dust Colocar no seu inventário Aqui de cantinho E ele vai ficar Consumindo essa Glowstone Pra funcionar Beleza? Próximo mod É o RPG Inventory O RPG Inventory O RPG Inventory É aquele mod Que adiciona aquelas nuvinhas Todo chiquinho Todo bonito Que ele tem Se eu não me engano É Shift E? É Vamos lá O RPG Inventory Ele adiciona Itens para dar Mais atributos Seu cachorro filho da puta Que do vizinho tá gritando Acontece Por exemplo O Health Necklace Ele dá Healing Pra você Ele dá 15% de Healing Speed Ó O Buffer Necklace Dá 1,4% de XP Bust on Kill Que quando você matar Ele vai dar um pouco Mais de experiência E pra você ativar Você abriu o Inventory O inventário desses itens Você apertar Shift E apertar E E vai abrir Olha que chique Ele vai mostrar aqui Todas as suas características Ops E também Uma coisa bem legal Aqui Uma coisa bem legal Que eles mudam o seu personagem Quando você coloca No seu corpo Muita gente não sabe De que modo é Também muita gente acha Que é um addon do Tinkers Pare de achar que tudo é um addon do Tinkers Pelo amor de Deus Eu também achava Mas é É isso galera Esses são uns mods bem legazinhos Bem Bem rápido esse vídeo Era só pra mostrar alguns mods pra vocês Não é nada de modpack Nem nada É bem rapidinho Isso é pra vocês Entender uns mods bem legal Que aparece assim No cotidiano Dos seus youtubers favoritos Mas que ninguém sabe o nome E eu tô pretendendo Fazer mais vídeos desse Pegando 5 mods Rapidão Explicando assim Bem por cima O que que eles fazem Uns mods assim Que muita gente tem dúvida Tipo assim O Wyla Muita gente tem dúvida Que o Wyla Qual que é o mod Que mostra o nome dos itens E se vocês gostarem Dessa ideia De pegar o mod E mostrar o que ele faz Rapidão Tipo 5 mods Rapidão Seria bem legal E comenta aí E que eu acho Até mais Até fácil Até fácil Fazer E é divertido Esse tipo de vídeo Se você gostou Comenta aí Comenta aí Dá o seu like Se inscreve no canal Segue nas redes Que eu já falei Porque agora Virei blogueiro de novo E é isso galera Até o próximo vídeo Que eu acho que ainda Sai mais rápido Do que os próximos Porque esse aqui Foi um vídeo bem curtinho Então o próximo vídeo Vai sair bem mais rápido Do que normalmente Eu costumo postar vídeo E é isso galera Até a próxima Fui E é isso galera